E antes, eu tinha o final Um Leibug Anime de 2012 O esquecimento Todo mundo no perfil A segunda versão, mas esqueceram O criador Do Se não tivesse T com aqueles problemas Eu iria existir Sim Mas pera que Isso é passado Do Segunda versão Mas eu vou mudar o passado Mas que Isso não está acontecendo Fim